E aí E aí E aí E aí E aí Cadê? Hum, talvez uma garrafa pra passar o... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O garoto dos vizinhos levou um tiro na noite de homem. Ele fica mais tempo no ar do que no chão. Mas faz pensar, não? Quantos rebeldes não sobreviveram. Nós precisamos dizer um obrigado a cada um deles. Merece até um feriado no nome deles. O garoto dos vizinhos. 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 Ah, achado não é roubado. Ah, achado não. 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 Ah, achado não.